Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai, quero te agradecer, quero te louvar por mais essa oportunidade de poder estar neste dia juntamente com teus filhos, com as tuas filhas, unidos em oração a ti. E eu quero, Pai, agradecer ao Senhor por tudo. Muito obrigada, Deus, porque tu és um Pai que ouve, um Pai que responde. Que tem prazer nas orações dos seus filhos. E eu quero agradecer a ti, Senhor, porque o Senhor nos dá essa oportunidade de poder falar com o Senhor, Deus vivo, Deus Todo-Poderoso, de poder colocar diante de ti todas as nossas ansiedades, todas as nossas petições. E principalmente, Senhor, de poder agradecer ao Senhor. E eu quero, Pai, colocar diante do Senhor, cada lar, cada família, Senhor da glória. E eu clamo a ti, Pai, para que o Senhor reine, Deus. Para que o Senhor, Pai querido, possa estar tomando a frente, tomando a direção. Porque a tua filha, Senhor, necessita, Pai. Que o Senhor venha agir em seu favor. Que o Senhor venha, Senhor da glória, tomar a frente, Senhor, nessa situação que, aos olhos dos teus filhos, parece que está complicado. Parece que não tem jeito. Mas o Senhor tem a solução, o Senhor tem a resposta. Porque o Senhor é o Deus do impossível. E o Senhor faz de uma maneira totalmente diferente. Porque tem hora que a gente pensa tanta coisa, a gente acha que vai resolver, que vai se fazer de uma certa forma, que as coisas vão acontecer, que vai fluir. Mas o Senhor sabe verdadeiramente a maneira certa, a maneira correta. O que realmente tem que ser feito. Qual é a real situação. E eu coloco diante do Senhor, porque o Senhor é um Deus que tudo vê, porque nada fica encoberto diante dos seus olhos. E eu coloco diante de ti essa família, Pai, que está passando por um processo. Que está passando por uma situação muito delicada. De desentendimento. De contenda. Situações, Pai querido, que a tua filha está vivenciando com o seu filho. E ela não sabe mais como lidar com a situação. Está crítico, Pai. E eu coloco diante do Senhor, clama-te por socorro. Pela tua ajuda, Senhor. Para que o Senhor possa intervir nessa situação. Para que venha dar um basta, Senhor, nessa situação de conflito, de contendas, de desentendimento, Senhor. Até de palavras, Pai, palavras agressivas, palavras que ferem. O Senhor tem misericórdia, Senhor, desse casal que não está se entendendo, nessa crise conjugal. Que haja paz nessa união. O teu amor reinando. E eu coloco diante do Senhor, Deus. O teu filho, a tua filha que se encontra em depressão. Senhor, tem misericórdia, Pai. Só o Senhor, Deus. Para poder tocar na mente, no coração. Colocar a tua paz. O transbordado. A tua paz. Senhor, teu filho, a tua filha que não tem prazer, Pai, não tem mais prazer de viver. E eu coloco diante do Senhor, Deus. Para que o Senhor possa estar tocando. Que seja repreendido todo o mal. Todo o pensamento negativo. Tudo aquilo que veio de alguma forma para querer parar este jovem, esta jovem, este homem, esta mulher, Senhor. Que tem promessas do Senhor. Que tem propósito do Senhor, Deus. E eu coloco diante do Senhor, para que o Senhor possa estar fortalecendo, alegrando esse coração. Animando esse coração. Eu coloco diante do Senhor pessoas que sofrem de síndrome do pânico. Senhor, tem misericórdia, Pai. Que andam com medo, que andam assustados, Senhor. E eu coloco diante do Senhor. Senhor, eu coloco diante de Ti. Para pessoas que sofrem de insônia, não conseguem dormir, Senhor. Ou se não dormem somente a base de remédios, medicamentos fortes, Senhor. Talvez até por causa de ansiedade, preocupações. E com isso passam a noite em claro. E o Senhor deu aos seus amados o sono. O sono é uma bênção do Senhor. E que eles possam estar usufruindo. Que eles possam ter um sono tranquilo, um sono de paz. E eu coloco diante do Senhor, Pai. Pessoas que se encontram enfermas, hospitalizadas. E eu clamo pela cura, Senhor. Toca, Senhor, em cada órgão. Enfermidade no intestino, no coração, nos pulmões, nos rins. Nas articulações, nos joelhos, Senhor. Na coluna, Senhor, da glória. Tem misericórdia, Senhor, teu filho. Da tua filha que está com essa enfermidade de hérnia de disco, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Eu clamo pela cura, Senhor. Vai tocando, Deus. Pessoas que têm dificuldade para andar, para se locomover. Dificuldade para respirar. Senhor, para ver, Senhor. E eu clamo, Senhor, pela cura, Senhor. Toca na visão, na audição. Eu coloco diante do Senhor, Deus. Senhor, vai tocando, vai curando. Pessoas que estão fazendo tratamentos, Senhor. De quimioterapia. Senhor, pessoas que sofrem de diabetes, Senhor. Tem misericórdia, pressão alta. E eu coloco diante do Senhor, Pai. Toca no útero, Senhor. Pai querido, esse cisto no ovário, Senhor. Esse mioma, Pai. E eu clamo ao Senhor pela cura, Deus. Pai querido, a tua filha que tem o desejo de engravidar, de ser mãe. Já fez vários tratamentos. Ainda não conseguiu, Senhor. E eu clamo para que o Senhor possa estar operando esse milagre. Senhor, tira toda a esterilidade, Senhor. E eu clamo ao Senhor, Pai, que o Senhor venha estar abençoando. Que a tua filha venha gerar. Que a sua filha venha realizar esse sonho de ser mãe, Deus. E eu clamo ao Senhor pela cura, Deus. Senhor, eu coloco diante do Senhor, Pai. Pai amado, crendo, Senhor. Porque o Senhor é um Deus de milagres. Pessoas que foram desenganadas pelos médicos. Mas o Senhor é o médico dos médicos. E eu clamo por um milagre, Senhor. Senhor, eu coloco diante do Senhor pessoas que estão com causa na justiça. Senhor, teus filhos, Pai. E eu clamo pela vitória, Senhor. Tira todo impedimento, toda barreira, toda dificuldade. Senhor, eu clamo também, Pai. Para os teus filhos que estão passando por perseguição no ambiente de trabalho. E eu clamo a ti, Pai. Para que o Senhor venha estar dando vitória. Essa pessoa que se levantou contra a vida do teu filho, da tua filha. Para querer prejudicá-los, Senhor. Por causa de inveja, de calúnias. E eu coloco essa situação diante do Senhor. Porque o Senhor é um Deus justo. Essa porta de emprego foi o Senhor que abriu. E eu coloco também, Pai. Pessoas que se encontram desempregadas. Senhor, que o Senhor venha estar abençoando. Que o Senhor venha estar abrindo portas de emprego. Que o Senhor venha estar confirmando. Esses currículos que já foram entregues. Ou que ainda vão ser entregues. Senhor, essas entrevistas. Vai abençoando. Tira todo o impedimento. Vai dando vitória aos teus filhos, Senhor. Na área financeira. Eu clamo, Pai. Pela sua estabilidade financeira. Para que os seus filhos possam ter, Senhor. Amado. Uma vida, Senhor. Com tranquilidade. Para que eles possam, Senhor. Amado. É o seu sustento, Senhor. O suor do seu trabalho, Pai. E eu clamo, Senhor. Pessoas que se formaram, Pai. Estão querendo trabalhar nessa área. Em que eles se formaram. Ou seja, uma realização profissional. Foram anos de estudos. E agora chegou o momento deles colher os frutos, Senhor. E eu clamo, Pai. Para que o Senhor possa estar abrindo essa porta de emprego. Para este jovem. Para esta jovem. Para este chefe de família. Para esta mãe, Senhor. Que está preocupada. E eu coloco diante do Senhor. Pessoas que se encontram endividadas. Senhor, tem misericórdia. Abençoa. Dá sabedoria nessa administração. Senhor, dá graça ao Teu Filho. Para que eles possam estar quitando as Suas dívidas. Muitas vezes estão até trabalhando. Mas o dinheiro parece que não dá. E eu coloco diante do Senhor. Eu coloco diante de Ti, Pai. Pessoas, Senhor, da glória. Que estão endutadas. Famílias que estão endutadas, Senhor. Porque perdeu um ente querido. Senhor, eu clamo para que o Senhor venha estar consolando essas famílias. Só o Senhor, Deus. E eu coloco essa família, Senhor, nas Tuas santas mãos. Pessoas que estão passando, Senhor, por um momento, Senhor. Porque estão sendo rejeitadas. Estão sendo desprezadas. Estão sendo humilhadas, Senhor. Até no ambiente familiar. No ambiente de trabalho. E eu coloco diante do Senhor essa situação. Não, Senhor. Para que o Senhor venha estar fortalecendo o coração dos Seus filhos, Senhor. Pessoas que se sentem só. E eu coloco diante do Senhor. Porque elas não estão sozinhas. O Senhor está com elas. E eu coloco diante do Senhor. Para que elas venham estar sentindo o Teu amor. O Teu cuidado. O Teu carinho. A Tua proteção. Senhor amado. E eu coloco pessoas que trabalham por conta própria. Que estão sentindo dificuldade, Senhor. Senhor, que o Senhor venha estar abençoando eles, Senhor. Nessa administração, Senhor. E eu coloco diante do Senhor, Deus. E pessoas, Pai, que trabalham. E que estão com seus pagamentos atrasados. Estão com seus salários atrasados. E eu coloco diante do Senhor essa situação. De constrangimento. Porque eles trabalharam. Eles têm direito de receber aquilo que é deles. Por direito. Tira todo impedimento. Toda amarração. Tudo aquilo que está querendo reter, Pai. A bênção dos seus filhos, Senhor. Os salários. Senhor, e eu coloco essa situação nas Suas mãos. Pai querido. E desde já eu Te agradeço. Todavia seja feita a Sua vontade. Seja grandemente abençoada. Seja grandemente abençoado. No nome do Senhor Jesus.